Sou irmã Leonidia, tenho 90 anos e buscando, sempre buscando, buscando evoluir. Eu mesmo me admiro, você vai para onde? Com essa idade, sabe? E encontrei o Wallace, ele é o meu mentor, é o meu mestre, ele para mim é uma luz. E agora eu tive a oportunidade de fazer esse curso agora e estou vibrando em uma escala, eu dei o salto quântico. Então eu convido a todos vocês, se animem e bora, 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 vamos fazer o curso, onde vocês estiverem, onde estiverem, corram e se apressem, porque vocês só têm a ganhar, só têm a ganhar com isso. Então eu agradeço a Deus, agradeço o Wallace, agradeço a Iveline, por mais essa oportunidade de crescimento que eu recebi agora nesse curso. Vale a pena, gente, viu? Aceitem e façam esse curso que vale a pena, tá? Tchau, um beijo, um abraço para vocês e boa sorte no próximo curso, ok? Fiquem com Deus!